Olá pessoal, aqui é o Irmão Josué e hoje eu vim trazer um review de um livro pra lá de polêmico, é esse material mesmo Que Amor é Este? A Falsa Representação de Deus no Calvinismo por Dave Hunt, da editora Reflexão Vamos dar uma olhadinha nesse material? Então roda a vinheta aí Bem pessoal, eu estou trazendo esse material pra gente estar dando uma olhada, na verdade eu já tenho esse material já faz algum tempo Mas eu ainda não fiz o review desse material porque é um material um pouco, como que eu vou dizer assim Pra linha arminiana é um material bom, porque ele vai refutar todas as questões do calvinismo Mas ele é um material pesado, pesado no sentido de que o autor não poupa o calvinismo e a interpretação teológica calvinista Então é um material assim, polêmico, bem polêmico mesmo Porém, se você está procurando um material que vá refutar a visão calvinista, o entendimento calvinista, a teologia calvinista Esse material aqui vai te surpreender e muito Não é um material fino, olha Ele tem aproximadamente, até a última página, 783 páginas Ele não é um material muito divulgado Mas é um material importantíssimo pra você que está procurando um material que vá refutar teologicamente o entendimento calvinista E esse autor vai trazer os textos calvinistas, o entendimento calvinista e vai refutar todas essas questões Eu vou estar lendo aqui atrás Como eu disse, ele é um livro polêmico e o autor e os editores não poupam críticas à teologia calvinista Então, se você é calvinista, não fique chocado Mas eu já estou adiantando porque realmente aqui é um pouco pesado mesmo Então ele vai dizer o seguinte Que as mais importantes diferenças entre a teologia arminiana e calvinista não dizem respeito à soberania divina A predestinação ou eleição Antes, há como entendemos a bondade e o amor de Deus Esse livro é um recurso instrutivo e provocante para os leitores que desejam explorar essas questões mais profundas Que estão bem vivas na igreja contemporânea Aí ele vai dizer o seguinte Sugerir que o misericordioso, longânimo, gracioso e amoroso Deus da Bíblia Inventaria uma doutrina terrível como o calvinismo Querendo que acreditássemos que é um ato de graça selecionar somente certas pessoas para o céu E por exclusão outros para o inferno chega perigosamente perto da blasfêmia É por isso que eu congratulo David Hunt por escrever este excelente esclarecimento da doutrina Que tem suas raízes no mais humanismo grego De onde se originou, do que na escritura Este livro bem poderia ser o mais importante livro escrito no século XXI Para todos os cristões evangélicos lerem Ele ajudará você a conhecer e amar o verdadeiro Deus da Bíblia Que claramente diz de si mesmo Não querer que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se O calvinismo está distante do Deus da Bíblia Que ama tanto a humanidade a ponto de ter enviado seu único filho para salvar todo aquele Que clamar a ele por misericórdia em seu nome Do seu filho ressurreto Jesus Cristo Todo ministro evangélico deveria ler este livro Se assim fizessem, veriam um reavivamento poderoso da paixão pela salvação das almas Que viraria este mundo de cabeça para baixo Enquanto multidões veriam o verdadeiro Deus da Bíblia E não o falso Deus do agostianismo e do calvinismo Então assim, é um material polêmico Por isso que eu falei, é um material pesado Ele não vai poupar críticas sobre a teologia calvinista Ele não é capa dura A antiga versão dele era capa dura A editora Reflexão agora está trazendo em capa broxura Por isso eu encapei o material Aqui a folha de rosto Novamente Contra a folha de rosto A ficha catalográfica Primeira edição, setembro de 2015 Mas tem uma série desse material que vinha em capa dura Inclusive até o pastor Antonilton Não sei se ele vai ver esse vídeo Ele tem essa versão em capa dura Eu não consegui encontrar Só achei esse de capa broxura Mas talvez vocês encontrem aí Eu não consegui encontrar Aqui vem algumas considerações De vários escritores, teólogos E aqui vem o sumário Então aqui no sumário ele vai dizer o seguinte Ele vai trabalhar esses assuntos aqui Capítulo 1 Porque esse livro Capítulo 2 Entendimento bíblico está reservado a uma elite Uma pergunta Capítulo 3 João Calvino e suas institutas Capítulo 4 A surpreendente conexão entre o calvinismo e o catolicismo Capítulo 5 O cristianismo imposto irresistivelmente Capítulo 6 Armínio, Dort Westminster E os 5 pontos Capítulo 7 Depravação total Capítulo 8 A questão solene E o caráter de Deus Capítulo 9 A verdade sobre a depravação humana Capítulo 10 Uma soberania distorcida Capítulo 11 Soberania e livre-arbítrio Ele é um livro assim Bem extensivo Capítulo 12 Pré-ciência e vontade humana Capítulo 13 Erasmo e Lutero um debate Capítulo 14 Será que a vontade é escrava? Capítulo 15 Eleição incondicional Capítulo 16 A salvação está disponível a todos? Capítulo 17 A pré-ciência e predestinação barra eleição Capítulo 18 Expiação limitada Capítulo 19 Abusando da palavra de Deus Capítulo 20 Entendendo as principais escrituras Capítulo 21 Mais escrituras essenciais Capítulo 22 A graça irresistível Capítulo 23 O problema insolúvel do calvinismo Capítulo 24 Quando a graça não é graça Capítulo 25 A graça e a responsabilidade humana Capítulo 26 Os erros de Calvino são sérios Capítulo 27 Persuasão O evangelho de Deus Capítulo 28 Quando é que o amor não ama Capítulo 29 A perseverança dos santos Capítulo 30 Uma dúvida honesta de um calvinista Capítulo 31 Descansando no amor de Deus Índice de passagens bíblicas e bibliografia É um livro gigantesco É um livro gigantesco Ele vai trabalhar todos os assuntos Ele vai refutar todas as vertentes teológicas Calvinista Teologicamente Bíblicamente E com muitas fontes É um livro assim Vocês podem ver que a letra não é tão pequena Também não é tão grande Mas é uma letra super confortável para leitura Se você está procurando um livro Com viés apologético, por assim dizer Que vai trazer um entendimento E uma refutação do calvinismo Esse livro aqui é o que você realmente está procurando O cristianismo imposto irresistivelmente E olha É profundo É profundo Profundo mesmo A tirania em Genebra Como eu disse É um material assim Que não poupa Palavras Contra Ou refutando a doutrina Calvinista Então é um livro assim Que A tortura e a queima de Cervetos Aqui ele vai contar o que aconteceu lá em Genebra Com João Calvino E Cervetos É uma coisa assim Muito forte Por assim dizer Então se você quer um livro Que Combata Por assim dizer Ou que traga um viés De refutação Para o calvinismo Esse livro aqui Vai te dar Muitas margens Que nem por exemplo Ele vai falar E vai tratar Sobre a questão De Lutero A escravidão da vontade Ele vai trazer o texto Você vai ler E depois ele vai refutar Trazendo pessoas que Da antiguidade Já tinham refutado Da época da reforma Lutero Sobre aquela questão Aquela ênfase Tão incisiva E depois ele vai trazer Na bíblia também O porquê Que Lutero Ele não estava Correto Naquela afirmativa Dele ali É coisa assim Extraordinária Os cinco pontos Do arminianismo Ele vai trazer também É um livro Assim Muito bom Muito bom mesmo A Assembleia De Western Mister Muito bom mesmo Depravação Total Vai trabalhar Todas essas questões No entendimento calvinista No entendimento arminiano Aonde o calvinismo Erra nessas interpretações É um livro Sensacional Para você Que é Arminiano Beleza pessoal Então é isso daí É um livro Mais para apresentação Não vou comentar Tanto sobre ele Falar tanto sobre ele Porque como eu disse Ele é um livro Um livro pesado Para quem não é Arminiano Que está Acostumado Com a teologia calvinista É um livro Que até choca Mas para quem é arminiano E que vê Algumas Como que eu vou dizer assim Algumas Contra investidas Contra o arminianismo Esse livro Vai te dar Um amparo Muito forte Sobre todas Essas questões Apresentadas No índice Beleza pessoal Então é isso daí Forte abraço Se você não é inscrito No canal Se inscreva Ative aí O sininho Das notificações Para você estar Sempre antenado Com o que o canal Tem para te oferecer Forte abraço Que Deus abençoe A vida de todos Que Deus abençoe